Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 26 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes e computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTF-PR Campus Guarapova, Paraná. Bom, esse vídeo aqui é uma continuação, estamos com uma topologia aqui configurada, com vários servidores DNS aqui, dois servidores DNS, dois servidores web, alguns dispositivos locais e um roteador fazendo a ligação entre eles. O endereçamento IP já está aqui ao lado e nós temos a seguinte configuração. Lá no DNS 2, nós pegamos cada endereço IP aqui da nossa lista e nós atribuímos um nome para cada endereço IP. Então nós temos aqui todas as nossas máquinas, todos os endereços IP dessa topologia que a gente está configurando, já está com um nome, já está funcionando e todas as máquinas conseguem consultar esses nomes. Por exemplo, se eu vier aqui na máquina roteador e fizer um ping para notebook.empresa.com, eu vou ter ali o domínio resolvido para aquele endereço IP. Muito bem, essa é a nossa configuração que já está pronta. O que nós vamos fazer a partir de agora é configurar o servidor DNS com o DNS reverso. Até o momento estávamos configurando DNS para resolver de nomes para endereços IPs, agora vamos fazer o contrário, vamos resolver, vamos fazer o reverso. Nossa rede aqui, ela é a rede 202.0.0.0.24. Vamos pegar, por exemplo, ali o servidor Web1 que a gente já estava ilustrando. O DNS web1.empresa.com, ele resolve para o endereço IP 202.0.121. Esse é o endereço IP do servidor Web1, ou seja, o domínio web1.empresa.com resolve para esse endereço IP. Agora nós queremos fazer o contrário, nós queremos resolver 202.0.121 para web1.empresa.com. Como eu faço isso? Olha só, lá no notebook eu vou fazer esse comandinho. Nós temos aqui, nós temos dois comandinhos que podem nos ajudar com o notebook. Para resolver o reverso, posso usar o próprio dig ou posso usar o comandinho host. Se eu colocar hostweb1.empresa.com, eu tenho o endereço IP. E se eu colocar host, o endereço IP.0.0.121, ele faz uma tentativa de resolver um domínio novo aqui que a gente não conhece. Eu vou copiar ele aqui e ele diz que não funcionou. Not found, serve, fail. Esse domínio novo aqui é um endereço IP reverso, ou seja, 121.0.0202 inverse address.arpa O .arpa é um domínio reservado, ele é reservado para uso especial ali, vamos pegar aqui o site para a gente ver. Ele é reservado pela IANA aqui, arpa.iana.arpa Vamos ver o que ele diz sobre o arpa domain. Esse arpa significa address and routing parameter area, ou seja, É um domínio histórico, reservado para várias situações. Uma situação especial para nós aqui é o inaddr.arpa Para mapeamento do endereço IP para domínios na internet. É esse domínio que nós vamos usar. Então esse aqui é um domínio especial Para endereço IP reverso, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos configurar desde o DNS raiz, que é o DNS 1 Nós vamos delegar um DNS reverso, domínio reverso aqui para o DNS 2 Nós vamos configurar cada máquina, vai ter um reverso, cada endereço IP vai ter um reverso para um nome Nós vamos fazer esse mapeamento Então começando aqui pelo raiz Nós vamos criar um arquivo de zona Então esse zone, digamos que o raiz aqui, ele gerencia o 202.inaddress.arpa Type master File db.200.inaddress.arpa Veja que eu fiz um raiz aqui para o 202 mesmo Acho que eu errei aqui, não é 200, é 202 aqui o file Vamos consertar, senão vai dar erro depois Ok, agora eu faço o arquivo db Então, dá um pouco mais de trabalho fazer o arquivo db Mas é necessário aqui a gente construir essa informação Vamos lá, cifrão origem Veja que o arquivo de configuração é praticamente o mesmo O origem é o 202.inaddress.arpa Mesma coisa que tem o ponto final aqui Um TTL de 30 segundos Como o DNS é baseado em consulta e resposta Esse arquivo que eu estou montando aqui Ele vai responder pelo 202 Coloco um SOA também, arroba em SOA Eu coloco a máquina responsável, é o root Agora não tem como fugir, né? Agora nós temos que colocar o full qualify do main name FQDN E aqui eu coloco o e-mail do responsável Então admin.com. Uma atenção que a gente deve ter nesse arquivo aqui É que a gente tem que ter sempre o full qualify do main name Que é o FQDN Então aqui em arroba em NS Eu tenho que especificar qual que é o nome da máquina É o root.com. Não preciso colocar o endereço IP O endereço IP já é sabido ali Que o endereço IP root.com resolve no outro arquivo Ele já está em address lá e já sabe resolver Agora eu tenho que colocar pelo menos um endereço IP aqui Para a gente dizer que Essa máquina aqui para a gente poder testar também Ver se esse reverso está funcionando Então vamos colocar o do próprio DNS Que é o 101.0.0.202 InPointer Ou PTR, né? Ponteiro Agora eu coloco o nome da máquina que ele tem que responder Eu vou colocar até o nome da máquina mesmo Aqui é dns1.empresa.com. Não precisa ser o domínio que ele gerencia aqui Pode ser outro domínio Vou reiniciar o BIND Vamos ver se está ok Named checkzone.conf Opa, perdão Checkconf Menos Z Olha só, ele carregou aqui o 202 Foi carregado Vamos ver se ele funciona Vamos testar aqui no notebook E eu quero fazer aqui o Se eu colocar o host O root Colocar o dns1 O dns1.empresa.com Eu sei que é o 202.00.101 Mas se eu colocar o host 202.00.101 Ele diz que não resolve Não deu certo Por que que não deu certo? Olha só Eu cometi um erro aqui Já vou arrumar já Eu adicionei o 202 aqui Não preciso mais adicionar o 202 É o 101.00 O 202 já continua lá em cima Ele auto-completa O origem se mantém ainda Então vamos reiniciar o BIND E vamos ver se Carregou certa configuração Agora eu posso testar De maneira correta Tenho que reiniciar o cache aqui Porque não deu 30 segundos Agora Beleza Vocês entenderam né Eu tive que reiniciar o cache Por causa dos 30 segundos Do time to leave Que ficou como resposta negativa Então voltando aqui O nosso teste Eu testo o DNS1 Ele resolve Para o endereço IP E testo o endereço IP Ele resolve Olha só Resolve Pointer para DNS1.1.empresa.com Porém Quem deveria gerenciar Os outros domínios ali Como esse aqui é o raiz A gente colocou O domínio para ele mesmo Gerenciar Quem deve gerenciar É o DNS2 Então eu posso fazer o seguinte Eu posso passar Todo o 0,0 Para o Para o gerenciamento Do DNS2 Então ao invés de Cuidar por aqui Vou passar essa responsabilidade Para o DNS2 Eu coloco 0,0 Em DNS Parece um pouco confuso Mas é assim Tudo que for Comece com alguma coisa O responsável por ele É o root.empresa.com. Que é como está mapeado No outro arquivo Não tem o glue record Aqui Mas tem uma delegação De Domínio reverso Então 29 Restart Vamos ver se carregou Carregou Beleza Agora é lá no DNS2 Que fica interessante A configuração Aqui no DNS2 Que é o mais comum E aqui a gente vai encontrar Nas empresas A gente vai fazer assim Nano Barra Etc Bind Barra Namedconf .local E agora nós vamos fazer Uma zona do Barra 24 Então zone 0.0 .202 .in .address .arpa .in Type Master File .db Vamos criar esse arquivo .db .0 .0 .202 .in .addr .arpa Está aqui o arquivo A entrada de zona Agora vou criar aquele arquivo Lá Certo? Nano Barra Barra Cache Bind .db .arpa Agora o reverso 0.0 .202 .in .addr .arpa 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 .prem .en .in .arpa .en 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 podemos colocar a interface aqui, .empresa.com. Essa é a parte chata, tem que fazer o full qualify do main name. 129 que é do roteador também, mptr, router e 1.empresa.com. E vamos para os outros, dns1 que é o 101, mptr, veja que eu passei para cá agora a configuração dns1.empresa.com. 102 que é o dns2, mptr, dns2.empresa.com. 121 em ptr, que é o 2, que é o web1.empresa.com. .com. 122 em ptr, web2.empresa.com. E assim por diante, quero colocar o notebook também, ptr, dnscash.empresa.com. 202 em ptr, agora o notebook, notebook.empresa.com. 222 em ptr, último que falta agora, desktop.empresa.com. Salva essa informação, essa é a configuração do dnsreverso. Você tem aqui o teu endereço IP invertido, 202.00 e auto completo aqui embaixo, né? Perdão, começa de baixo para cima, né? Então nós temos aqui o 1.0.0.202, é o reverso 202.0.202.0.1, que tem que resolver para o nome router e0.empresa.com. Feito essa configuração, reinicio o bint. Vamos ver se carregou aqui o empresa.com, carregou o reverso, configuração dnsreverso é basicamente isso. Agora eu posso testar todos aqui, vamos ver. Vamos testar o endereço IP do router, que é o 202.00.1. Tem um nome, router e0. 202.00.129, que é o router e1, resolveu também. Vamos resolver agora para o dns1, dns1.empresa.com. dns2, também dns2.empresa.com. E aqui nós prosseguimos, servidor web, 121 é web1, 122 é web2, agora são as máquinas, né? dnscache, 130, notebook, 202 e o desktop, 222. Posso fazer esse comandinho com o dig também, né? Vamos usar aqui o dig. Para resolver o reverso dig, eu coloco dig menos x, 202.00.122, vai vir o IP do web2, né? O dig, ele tem aqui o pacotinho completo. O question é pelo pointer, o answer é o domínio, né? A autoridade que respondeu foi o root e aqui vem 202.00. Pessoal, dnsc.reverso é isso. Obrigado pela atenção de vocês aí e até os próximos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.